Ei, o Detran retornou o horário de atendimento nos dois turnos. Magão traz detalhes pra gente aqui agora na tela, vai Magão. Muito bem pra você que tá acompanhando agora a programação da TV Arapuã, a partir desta segunda-feira aqui no Detran, retoma o horário de atendimento que era praticado antes da pandemia, de oito da manhã até as quatro e meia da tarde. Pra explicar melhor sobre o horário, quem tá ao meu lado é o André Lima, que é gerente de informações aqui do Detran, falar pra gente, né, um horário que vai ser retomado, né, antes da pandemia, já praticava esse horário. Isso, isso. O horário comum do Detran, o normal, seria isso, das oito às dezesseis, com o advento da pandemia, nós tivemos uma parada aí de sessenta dias pra organizar e voltamos atendendo com o agendamento reduzido e o horário reduzido. À medida que foi havendo a liberação, nós vamos normalizando o atendimento. Então, normalizamos os quantitativos e hoje estamos normalizando os horários. Então, a partir de hoje, o Detran passa a atender de oito às dezesseis, mas permanece a necessidade do agendamento. Então, o usuário que precisa usar o serviço do Detran, ele precisa agendar um dos nossos quatro horários de agendamento. O primeiro de oito às dez, o segundo de dez ao meio-dia, o terceiro de meio-dia às duas e o quarto de duas às dezesseis, tá? Chegando dentro do horário do agendamento, com a documentação que pede lá, a gente garante o atendimento. André, é um horário que ajuda demais a ampliar os serviços que tem aqui no Detran. Isso, isso. A gente, na verdade, está aumentando as possibilidades e facilidades pro usuário. Eu já vi que algumas pessoas não conseguem estar aqui de manhã e necessariamente vão precisar vir à tarde. Uma coisa muito importante, um detalhe importante, é que algumas unidades vão se manter dentro do horário até duas da tarde. A gente, essas particularidades, a exemplo dela, nós temos as casas da cidadania. Então, como o Detran, que opera dentro da casa da cidadania, segue o horário da casa da cidadania, ele vai atender dentro daquele horário específico. Então, nós temos casas da cidadania que funcionam até as 13, até as 14 e até as 17 horas. Então, quem procurar a unidade do Detran nas casas da cidadania deve ficar atento ao horário dessas unidades. André, só para orientar quem está em casa assistindo, esse agendamento é feito via site, telefone? Site do Detran. Na nossa página da web, www.detran.pb.gov.br, na página inicial, um pouco mais abaixo, nós temos um banner de agendamento. Lá, ele vai escolher o município, o local, a unidade desse município, o horário e dia que ele quer o agendamento e o serviço, consequentemente. André, muito obrigado pelas suas informações. Está aí, é importante esse detalhe, precisa agendar para ser atendido aqui no Detran. Nesse horário que voltou, um horário que já era praticado antigamente, de 8 da manhã até as 4 da tarde. Com imagens dele, Vital Vaz retorna aos estúdios da sua TV Arapuã.